Aconteceu hoje na Seculti uma reunião com artistas de Campina Grande que reivindicavam a participação e melhorias em suas apresentações nos festejos juninos da cidade. Nossa equipe esteve por lá e você confere agora a reportagem. A programação do maior São João do Mundo 2022 foi divulgada e a classe artística musical de Campina Grande reivindica melhores condições de contratações e estrutura para suas apresentações nos festejos juninos da cidade. E as nossas demandas elas vêm desde 2017 que a gente vem tentando conversar, tentando conversar. Esse ano já protocolamos ofício desde o dia 5 de janeiro, são vários, em torno de 7 para o prefeito não receber, mas ele não nos recebe. E a gente está aqui para discutir, reivindicar igualdade, porque enquanto você tem um palco principal com camarim chique, palco chique, som de extrema qualidade, você tem as ilhas de forró, onde tem a verdadeira cultura do forró pé de serra, do São João, sem um palco, sem um som de qualidade, sem iluminação, sem segurança. Já teve sanfoneiras inclusive que foram assassinadas no Parque do Povo. Então a gente precisa entender que a razão de existência da festa é o forró, não é o sertanejo, não é o funk, não é outros estilos musicais. Um trio de forró toca três horas, termina de tocar, só tem água. E olha lá quando a água chega. Tem dia que a gente termina de tocar e a água chega depois. Então a gente está atrás, o pessoal não acha que é só questão financeira, não é só o dinheiro, mas é outras questões também que a gente está procurando melhorias para a classe musical de Campina Grande. Artista, forrozeiros, pé de serra. Na reunião estiveram presentes uma comitiva de núcleos artísticos da Secult e a presença da secretária de Cultura de Campina Grande. O objetivo desse encontro hoje foi atender e ouvir a demanda do fórum de raiz, forró de raiz. Eles tinham nos apresentado algumas demandas, nós otimizamos essas demandas, estamos ouvindo e protocolando todas essas informações para mediar com a própria empresa, a Mido, que é responsável pela realização de São João de Campina Grande. Enquanto Secretaria de Cultura, a nossa função é exatamente salvaguardar o artista, trazer as demandas, apresentar quais são as necessidades, as quais estão em nosso poder de alcance. Resolver e, claro, construir um bom diálogo dentro do contexto de atender aquilo que for possível e que esteja dentro do que mais se almeja, trazer todo o aspecto cultural genuíno dos nossos festejos. Porque essa é a bandeira de todos nós, esse é o desejo de todos nós, que vivamos a autenticidade dos nossos festejos.